Estamos aqui hoje para falar um assunto muito polêmico MAMELO! Fala Japapito meu, belezinha galera? Hoje a gente tá com um assunto um pouquinho mais tenso e meio que polêmico, certo Papito? O que aconteceu? Na live lá do Savage, aconteceu uma jogada inusitada O nosso gostoso Fergode, ele foi lá e... Entendeu Papito? E aí teve uma galera que não curtiu muito, achou desnecessário Porque o jogo tava muito pau pau, tava de 18 a 16 Teve uma galera que falou que faltou respeito Inclusive o Savage falou que não foi legal Eu queria saber da sua opinião Digita aí no comentário Que a gente vai dar uma olhada aí O melhor comentário eu vou deixar fixado aqui no topo Então eu quero saber da sua opinião Ó, a pergunta é a seguinte Era necessário ter dado uma facada? Mais uma pergunta Você acha que dar uma facada é um desrespeito ao inimigo? Então vamos lá Aqui como vocês podem ver A jogada foi o seguinte Tava 5-5 da SK Contra apenas um do time da NRG E tava de 18 a 16 Tava pau pau, já tava no overtime Vamos ver só o que aconteceu O Faco já leva mais um jogador O Fer vai dar uma volta aqui pra exatamente encontrar O Fugly vem por ali exatamente Vai ter que atravessar smoke aqui Vai entrar na mira do jogador brasileiro Tá de lado pra ele Vai Fer Vai Fer, na maldade Fer Vai passar smoke E vai ser na faca Finaliza na maior maldade possível Eu não precisava disso Eu não precisava disso Eu não precisava disso Porque Realmente não ia fazer diferença com que arma ele mataria Eu não precisava disso Porque não ia fazer diferença Então é isso ai Papi Tomel Se você curtiu esse vídeo Se você gostou desse tipo de vídeo Que envolve polêmica Opiniões muito diversas Meu, comenta ai Da aquele like que é nois Demorou? Tchau, tchau